Há mais de 14 anos, a FINEP reconhece ideias e práticas inovadoras por meio deste prêmio. Embora um prêmio já tradicional, em poucos momentos como este, ele foi tão importante e tão oportuna é a homenagem que ele representa. O atual cenário econômico internacional que todos vocês, sem dúvida, acompanham exige de nós mais competitividade, exige de nós, neste momento em que os mercados dos países desenvolvidos e mesmo dos países emergentes se reduzem e todas as empresas se voltam em busca de mercados significativos, exigem de nós capacidade de competir. E a agregação de valor e a inovação será, talvez, um dos maiores instrumentos da próxima década e dos próximos anos. Para enfrentar este desafio, tanto do cenário internacional como o nosso próprio desafio, que é cada vez mais nos tornarmos, de fato, um Brasil quinta economia ou quarta economia ou sexta economia, seja o ranking que estivermos em um país cada vez mais forte, nós precisamos enfrentar este desafio. E para enfrentar, nós vamos ter de criar, inventar e inovar. Não tenhamos dúvida, o Brasil só vai conseguir usufruir verdadeiramente dos frutos da era de prosperidade que podemos, devemos e estamos construindo se investir metódica e sistematicamente em educação, em pesquisa, em tecnologia e se for capaz de traduzir tal investimento em conhecimento e em inovação. Novos processos, novos produtos, novos serviços. Não falta vontade política e não falta decisão firme do nosso governo de investir em inovação. É prioridade para nós qualificar os brasileiros para uma era de desenvolvimento sustentada pelo avanço científico e pela inovação. Eu tenho dito que o Brasil tem de enfrentar simultaneamente dois grandes desafios. O desafio de combater a miséria e de elevar o nosso país à condição de classe média, simultaneamente com o desafio de sermos capazes de criar tecnologia avançada e sermos capazes de inovar. Por isso, nós ampliamos com o Brasil Maior, o programa Brasil Maior, os recursos que a FINEP utiliza. E fizemos isso para que a FINEP tenha condições de apoiar a inovação das empresas. Com taxas de juros subsidiadas 5. Estamos trabalhando para aprimorar o marco legal da inovação no Brasil, em especial para utilizar o poder de compra do Estado brasileiro para estimular a geração de tecnologia em nosso país. Adotamos medidas para estimular o aumento do investimento privado em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Queremos que o Brasil seja capaz de absorver, criar e transformar o que há de mais avançado em tecnologia no mundo. Por isso, estamos investindo tanto no nosso programa de bolsas de estudo nas melhores universidades do mundo concedidas pelo programa Ciência Sem Fronteira. Por isso, estamos investindo tanto na criação de mais cursos tecnológicos, na abertura de novos cursos superiores, na interiorização do ensino técnico médio e superior e na formação de brasileiros e de brasileiras da creche ao pós-graduação. Os brasileiros e as brasileiras e os cidadãos que hoje estão sendo homenageados pela FINEP, assim como todos os que participaram no concurso, serão vanguarda no nosso desenvolvimento. A cada um deles, pelo esforço, pela inovação, nós devemos, não só a nossa homenagem, mas o reconhecimento de que são um exemplo para as gerações de brasileiros que entram nessa atividade, que é atividade de formação educacional, de empreendimento numa atividade de inovação e criação. Por isso, eu quero dizer para vocês, nós temos que reforçar as duas pernas desse modelo. E como vocês sabem, essas duas pernas são educação, educar e inovar, que têm de se transformar em imperativos nacionais, têm de se transformar em exigências presentes na agenda de cada um de nós, trabalhadores, empresários, estudantes, pesquisadores, professores. O Brasil nunca precisou tanto de inventores e de criadores, porque a educação e a inovação são agora, claramente, nesse momento em que superamos muitas das nossas dificuldades, nesse momento que se abre para nós um caminho sustentável de crescimento, educação e inovação, são elemento essencial na construção desse caminho e no fato desse caminho se transformar num caminho sustentável e em que nós começamos no presente, construindo o futuro. Nós inovamos muitas vezes para além do que foi reconhecido neste prêmio, porque o Brasil como sociedade inovou também, inovou ao construir uma sociedade democrática, inovou ao ser capaz de construir uma sociedade em que as instituições estão plenamente equilibradas, as instituições são estáveis. Inovou quando também mudou sua trajetória e passou a crescer distribuindo renda e tornando o país estável politicamente e acredito que nós, sobretudo, todos nós, inovamos ao decidirmos que o Brasil não podia mais ser um país estagnado economicamente, com um futuro incerto, desigual e injusto com o seu povo. Eu quero dizer para vocês que hoje o Brasil está em outro patamar e em outro caminho. Nós não conquistamos tudo o que queremos, por isso temos de persistir e temos de perceber que ainda há muito falta para ser feito. Dependemos hoje ainda mais de nossa própria capacidade. Conquistamos um patamar de autoestima e, portanto, somos hoje plenamente capazes de inventar, de criar, de inovar.